E como é que eu trabalho a competência-visão? Quais são os indicadores da competência-visão? Primeiro, ela é uma competência estratégica. A visão significa a minha capacidade de identificar metas de longo prazo e conseguir promover a implementação dessas metas, ou até de ideias diferentes, ou até de alternativas, pra eu conseguir alcançar essas metas. E aí eu trouxe pra vocês ontem que nós temos basicamente o sujeito de visão, metas de curto, médio e longo prazo. E eu disse pra vocês também que, com esse cenário atual que nós estamos vivendo, curto significa um mês, médio significa um trimestre, e longo prazo significa um semestre. Então o sujeito que tem visão, ele tem a capacidade de analisar essas metas nesses três contextos e promover a implementação de ideias que vão facilitar o alcance dessas metas, sejam elas de curto, de médio e de longo prazo. E aí nós temos vários indicadores pra esta competência. Como ela é uma competência muito importante hoje, trazida pelas empresas, eu vou trazer aqui alguns indicadores pra vocês. Ó, realista é uma competência, é uma característica, perdão, que se o indivíduo tiver, facilita a competência-visão. E uma outra é assertividade. Não existe assertividade. Assertividade. Não existe sujeito que tenha visão se ele não for um sujeito assertivo. Por quê? Porque ele tá falando, inclusive, de implementação de metas, de curto, médio e longo prazo. Se eu não tenho capacidade de analisar a realidade, se eu não sou um sujeito realista, eu não consigo entender ou perceber quais são as metas de curto, médio e longo prazo, muito menos fazer a implementação de ideias pra que isso aconteça. E eu também não consigo ser muito assertivo. Então, são características fundamentais que demonstram se o indivíduo tem ou não tem a competência-visão. Aí você me pergunta, então, peraí, Sullivan, se eu desenvolver a característica realista e assertividade, como ela se repete em diversas competências do modelo, eu estarei impactando várias competências ao mesmo tempo? É isso mesmo que eu entendi? Perfeito, bingo. É isso. O que mais está dentro da competência-visão? Tem uma característica fundamental aqui que chama-se reflexivo. O sujeito que é reflexivo, ele tem a competência-visão. Ou, pelo menos, é um indicador importante da competência-visão. Só que observe o seguinte, ao mesmo tempo que eu preciso de alguém que seja reflexivo para ter a competência-visão, um outro indicador chama-se ritmo de trabalho. Então, observe o seguinte, eu quero alguém que seja reflexivo, mas não adianta deitar em berço esplêndido refletindo sobre a vida. Eu preciso refletir e modular o ritmo de trabalho. Então, é aquela história. É a minha capacidade de ser realista, eu analiso o cenário, reflito sobre o que pode e o que não pode ser feito e vou agir. Eu não posso pensar, refletir, analisar, ponderar, pesa prós, pesa contras, o que eu perco, o que eu ganho e não vou agir. Eu preciso refletir e partir para a ação. Então, é muito legal quando a gente começa a entender competências, que a gente começa a ver que existem diversas coisas que, como tudo na vida, gente, faz força a favor ou faz força contrária, depõe a favor ou depõe contra, ou atrapalha ou ajuda. E cabe a nós, como seres inteligentes capazes e capazes de fazer essa mudança, termos a consciência desse desafio, termos a consciência dessa necessidade para que a gente analise e adote as melhores ações ou as ações necessárias para que eu seja, ao mesmo tempo que eu sou realista, eu sou assertivo. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu reflito antes de fazer. E ao mesmo tempo que eu reflito, eu sei que eu não posso ficar só refletindo que eu preciso imprimir um ritmo de trabalho. Fora outras características, indicadores que aparecem aqui em visão, como, por exemplo, a característica ponderado e controlado. Eu preciso saber ponderar e controlar as minhas ações. Não só ponderar, equalizar, calibrar temperatura e pressão, mas também controlar as ações e os meus ímpetos para que eu demonstre se eu tenho ou não tenho a competência visão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí